Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas estamos aqui em Querência, Mato Grosso. E aqui nós estamos com esses buracos aqui nas colunas. E aqui quero lhe mostrar o jeito de se trabalhar nessas colunas. Aqui você usa o argamassa AC3, ele é um pouco mais caro, mas ele aguenta sol, chuva e assim você começa a revertir toda essa coluna. E assim vai dando toda a cobertura. Após secar, você vem com a lixa quebrando. E depois que você lixou, você passa aí ou verniz, né, ou já pinta. Fica aí a sua escolha. Um abraço aí a todos vocês. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, Lacerda Pinturas e deixe o seu like. Um abraço aí a todos vocês. Isso aqui é suor mesmo, Querência é quente, mas é terra boa, terra que mana leite e mel. Um abraço a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas nós estamos aqui em Querência, Mato Grosso. É isso mesmo. Essa coluna é aquela que você viu no primeiro vídeo, cheia de buracos. Nós usamos aqui o argamassa C3 e nós passamos com a desempenadeira de aço e uma espátula. E depois que nós passamos, esperamos secar e assim nós já lixamos. Agora é jogar o selador e a tinta ou o selador e o verniz, como você preferir. Então está aí uma dica, você que esteja aí com a sua coluna, com os buracos, use a argamassa C3. É boa, resistente ao sol, à chuva e fica um trabalho excelente. Nós fizemos aqui, fizemos nessa outra aqui. Isso, como você está vendo aqui, essa parte mais escura, ficou uma parte mais funda, nós passamos de novo. Quando secou, deu uma afundada e nós passamos novamente o argamassa C3 para assim ficar um trabalho de excelência. Aqui nós já passamos o verniz e agora vamos estar concluindo esse trabalho. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí. Lacerda Pinturas. É isso mesmo. Então, um trabalho de excelência. Só precisa ter paciência e tudo dá certo. Um abraço aí a todos vocês.